Bom dia, começamos o TV Esportes desta terça-feira destacando a vitória de Almir Júnior no Ibero-Americano de Atletismo, que terminou domingo em Cuiabá. O atleta da Sujipa foi campeão no salto triplo, batendo o recorde da competição e confirmando o índice olímpico para Paris. Dias antes, o atleta estava ajudando nos salvamentos aqui em Porto Alegre. A vitória foi ainda mais comemorada pelo Sujipan. 17 e 31 para o Almir Júnior! Novo recorde do campeonato para ele! Viva o Almir! Para ficar com a primeira colocação, para receber a medalha de ouro. Gente, estou muito feliz. Eu vim com esse objetivo muito claro desde o começo. É minha casa, eu nasci nesse estado. Eu estou muito feliz com a estrutura que eles estão criando aqui, de ter o atletismo aqui de novo. Então, eu estava aqui com esse objetivo muito claro e nada mudou. Cheguei aqui para bater o recorde da prova, para saltar bem, para fazer a minha melhor marca desse ano. E acho que a gente tem trabalhado muito para isso. A gente abdicou de muita coisa. São dois anos de preparação aí que eu estou praticamente morando em Portugal. Deixei a minha família. Por isso que é tão importante eles estarem aqui. E abdicou de muita coisa para poder estar o melhor preparado para a Olimpíada, né? E se alguém tinha dúvida que a gente está no caminho certo, que a gente está preparado para essa Olimpíada, está aí. E é só o começo. E a Sueva anuncia a Vandré da Costa como novo técnico. A Sueva já tem um novo treinador no futsal adulto masculino. Vandré da Costa, 53 anos, foi anunciado nesta segunda-feira. Ele vem para substituir Fernando Malafaia, que foi para o Corinthians. O novo comandante do time de Venan Suárez ainda não tem data para estrear devido à paralisação da Série Ouro e do adiamento de alguns jogos dos gaúchos na Liga Nacional. Vandré era técnico do Joaçaba, de Santa Catarina, até o fim de abril deste ano. Carioca do Rio de Janeiro, ele começou como técnico no Florianópolis Futsal em 2016. No Rio Grande do Sul, teve duas passagens pelo Guarani de Espumoso, entre 2017 e 2020, e a segunda em 2021. Também treinou o Joinville, em Santa Catarina. Pela Série Ouro, a A Sueva jogou duas partidas como mandante e venceu as duas, 4x3 contra o Russo Preto, de Nome Toque, e 4x0 contra o Lion, de Itaquara. Na Liga Nacional, o time tem uma das piores campanhas, com apenas uma vitória em cinco rodadas, ocupando a 21ª colocação entre as 24 equipes. Lá na Europa, não deu para o gaúcho Rafael Matos, na chave de duplas do ATP Masters 1000, de Roma, na Itália. O tenista porto-alegrense e o seu companheiro, o argentino Andrés Molteni, tiveram o azar de cruzar nas oitavas de final do torneio, com os melhores duplistas do mundo no momento, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Ceballos. E foi com alguma naturalidade que, após quase 1 hora e 34 minutos, a vitória no saibro da quadra 12 ficou com os favoritos, parciais de 6x4 e 6x2. Atual número 43 do ranking de duplas, Rafael Matos, a partir da semana que vem, vai atuar ao lado do experiente compatriota Marcelo Melo. Ambos de olho na classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam na capital da França na última semana de julho. A primeira competição em que eles irão jogar juntos será o ATP de Genebra, na Suíça. Quem também se une à rede de solidariedade é a campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade. Como atletas, sabemos o poder que o esporte tem de unir as pessoas e fazer a diferença. Agora estamos aqui unindo as nossas vozes em prol de uma causa muito importante, que é ajudar o Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão passando por um momento extremamente difícil e muito delicado. Agora é o momento de nos unirmos em solidariedade. Eu estou aqui porque eu quero pedir para que vocês se juntem a nós nessa missão de apoio. A Força Aérea Brasileira está recebendo doações em suas bases aéreas no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Compartilhe e vamos incentivar que mais pessoas contribuam com doações ou qualquer forma de auxílio. Com essa união, podemos fazer a diferença e mostrar o verdadeiro espírito de solidariedade. Essa é então a ginasta Rebeca Andrade, se juntando nessa rede de solidariedade. Bom, a gente tinha uma entrevista marcada com o piloto gaúcho Arthur Gama, da Stock Series. E ele tentou de todas as maneiras chegar aqui, em virtude de vários bloqueios, em virtude justamente das enchentes, alagamentos e tudo mais, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Ele não conseguiu, ele estava vindo de Santa Cruz do Sul para dar essa entrevista para a gente aqui. E não foi possível. A gente agradece a Arthur Gama e, com certeza, ele que tem uma corrida marcada para o próximo final de semana no Paraná, em Cascavel. E a gente fica na torcida por ele. Boa sorte e agradece muito, muito aí o esforço dele para falar com a gente, tá bom? A gente vai ficando por aqui com o TVE Esportes. Voltamos amanhã, ao meio de 15, mais notícias. Você confere no Redação TVE, às 6h30. Cuidem-se. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri